Deixa eu falar agora em relação aos crimes, aos ataques que têm acontecido aqui na nossa capital. Com a constante onda de homicídios que vem ocorrendo em Porto Velho, o governo do estado resolveu intensificar estrategicamente a fiscalização, as guarnições da polícia militar para combater essas organizações criminosas por trás desses ataques aqui na nossa cidade. A onda de homicídios que vem acontecendo em Porto Velho tem gerado certo temor na população. A rivalidade entre as facções tem exposto com os cidadãos, deixando-os cada vez mais vulneráveis. As execuções feitas nos últimos dias mostram neste fato, onde pessoas são baleadas de dia e de noite, na frente de crianças e parentes. Assim, o governo do estado criou a sala de crise para estudar os casos e agir de forma inteligente e eficaz no combate ao crime organizado. A partir de agora, desencadeado o segundo nível de desdobramento através do gabinete integrado, a polícia militar, em conjunto com as demais forças, estará intensificando tanto o policiamento sustentivo como trazendo uma repressão qualificada, que significa trazer uma maior contundência das tropas especiais nestes focos e também uma maior comunicação entre as agências de inteligência, tanto do estado como federal, para trazer mais informações, anortear uma resposta imediata mediante a repressão ostensiva da polícia militar para este momento. Durante as operações, a polícia militar agora terá apoio de outras forças de segurança, como a Polícia Civil, a Polícia Técnica Científica, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Aérea Brasileira e o Exército. Segundo o comandante da Polícia Militar de Rondônia, o gabinete de crise trará mais eficácia através de mandados de busca e apreensão e de prisões, de forma mais célebre, além do aumento do policiamento em zonas de perigo, crescendo assim também as abordagens. Caso necessário, a polícia alerta que poderá atuar com tropas especiais. Ontem eu falava sobre isso aqui no programa, sobre essa resposta da nossa segurança pública à população em meio a essa guerra entre as facções aqui na nossa capital. A população não pode ficar refém do medo, né? Isso não é possível, não é algo que podemos aceitar. E isso, essa fala do Coronel Braguim, comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia, é muito importante porque traz uma segurança e traz uma certeza para a nossa população que os suspeitos, os responsáveis por essa onda de crimes que afetam a nossa cidade, que atingem a nossa cidade, serão presos, serão identificados e presos. Ontem, aqui no programa, eu mostrei dois vídeos que circulam aí pelas redes sociais, dois de alguns dos vídeos, né? Porque existem mais vídeos circulando por aí, de facções criminosas ameaçando uma outra, sabe? Um com três armas na mão, se identificando como faccionado do PCC, outro vídeo com outros três suspeitos se auto-intitulando faccionados do Comando Vermelho, também exibindo armamentos, né? E, no final das contas, uma facção ameaçando a outra. E é o que eu digo, a população não pode ficar refém do medo, refém dessa guerra entre as facções. Então, a Polícia Militar, as nossas polícias, de uma maneira geral, já estão investigando, já estão trabalhando. A gente vai começar a ver esse resultado nas ruas a partir de agora. É lógico que você que está acompanhando o Rondônia Urgente aí em casa, no seu trabalho, vai conferir todas essas notícias, essas informações, essa fiscalização aqui no nosso programa. Porque a gente faz questão de mostrar esse trabalho importante da Polícia Militar, essa fiscalização, essas apreensões, essas perseguições e investigações em relação a essa guerra entre as facções aqui na nossa cidade.